Acabei dormindo demais, socorro Vocês sabiam que eu tô tentando fazer vídeo todos os dias de dezembro? Se eu vou conseguir eu não sei, mas eu tô tentando Decidi tomar café de calça de onça Que jaqueta eu uso Gente, veio tomar café nesse Alcove Que é aqui em Los Feliz E é muito bonitinho, muito lindo Velho, olha o tamanho das comidas Mas você não avisa, Shirley Vai, você já Agora foi Olha isso Mano, você pediu um prato de panqueca na moral? Pedi uma omelete Omelete com cogumelos Não tenho ideia do que seja isso, porém tem batata, avocado Um wrapzinho, panqueca e um ovo Tomou um café Olha que linda essa mulher Agora, eu não sei o que a gente vai fazer O que a gente vai fazer? Olha a espinha do todo mundo Chegou a excursão, chegou a excursão Quer que eu entrei na excursão? Já voei, juro Abriu, eu fui abrir a porta do carro Aí, tipo, bateu o maior vento Aí eu fiquei assim, na horizontal Tipo, tirei o pé mesmo Então eu fiquei como se fosse assim É só segurando assim Essa função Que deu um milho furacão em São Paulo Inclusive E o ex-namoratão foi de prova O meu ex-namoratão foi de prova Olha só, vamos vir aqui no Beverly Center Ainda no Beverly Center a gente achou Uma Forever 21 que tem coisa de casa Eu não tinha ideia que Forever 21 tinha coisa de casa É capinha de computador? É Cala a boca Muito linda, né? Oi, eu quero muito Cadê? Aqui atrás Velho, capinha de computador É pro seu ainda, viado Caralho Não tem, né? Não Ai, meu Deus Olha os clipes de abacaxi Socorro Forever 21 Você está o que? De parabéns Estamos comprando carros Olha lá, olha lá Estamos saindo aqui do Beverly Center Onde a gente está indo? Comprar uma BMW Comprar uma BMW Paramos aqui numa rua pra tirar foto Tá todo mundo trabalhando Todo mundo tirando a foto Nossa, são 3,6 ainda Ai, que maravilhoso Quer dar um recado para os seus fãs? Elefante e loja, vai Oi, tudo bom? Obrigado, meu Deus Estou soltando Então, onde está a antifadoria aí? E aí, né? Meu Deus Eu estava fazendo Eu estava fazendo Uma zina Tainá vai casar Graças a Deus Ela desencalhou Meu Deus Chiri Preciso parar de comer E graças Está acusando Ah, vai tomar no cu, né, Giovana? Vai agarrar as panquecas Certo Tô fome Oh, Shirley, tô morrendo de fã Ou a gente veio nesse Pearls Ah, quem vai fumar? Pearls bubble tea Vim aqui nesse mercadinho Comprar morango E o cara me deu Uma caixa de morango De graça Como pode? O cara me deu de presente Uma caixa de morango Ô, Shirley, onde a gente veio? Onde a gente veio? Só vem Só sai pra comer Só vai comer Los Lanchos Los Lanchos A gente veio aqui, ó Nesse lugar bem ladinho The Grove no sábado à noite No Natal Gente, chegou aqui A gente veio comer no Mami Burger Todo mundo falou Ah, dieta, não sei o que Aí todo mundo É Impossible Burger Tem? F*** me, yes Cadê? Eu pedi um Impossible Burger É porque ele não é o Ele não é o Não é o Não é o da mesa É igual o hambúrguer que eu como em casa, sabe? Só que aqui no restaurante É o mesmo hambúrguer que eu como na minha casa Sem pão, com alface Saladinha de atum Saladinha de atum também Os mesmos hambúrgueres E salada de beterraba, má? Chegou mais uma margarita Mãe, oi Direto de Nova York New York City Acabamos de jantar Aqui no Mami Burger Oi Tá cansada, querida? Estou desaustada Que ajuda Nossa, Mariana do céu Velho, você leva muita coisa na bolsa Cheguei em casa exausta Vou mostrar o que eu comprei Fui nessa Summer's Camera Que é uma loja de máquina fotográfica E vende um monte de coisa, na real E é tipo um paraíso Porque ela é muito barata Assim Mais barata do que muita loja E tem tudo Comprei um filme Pra essa minha câmera Que eu não sei se funciona Eu vou testar Foi 18,99 19 dólares E essa minha câmera Eu comprei num brechó Há muito tempo E vou ver se funciona Comprei filme pra mim Em stacks Que eu não tinha E eu achei um preço muito bom 18 dólares por duas 9 dólares cada uma Na Urban Outfitters É super mais caro E comprei no Top Shop Nem mostrei pra vocês A gente parou lá Comprei mais uma mão Porque a minha Rasgada Ela Já era Então eu comprei outra E ela não tem rasgo Mas eu vou rasgar eu mesma E acho que vou cortar a barra também E eu uso o tamanho 28,32 Foi só E como tem desconto de estudante Ela foi mais barata Então ela saiu 68 dólares E ela vai custar 70 dólares É a melhor calça do mundo 21,24 Vou dar uma descansada Não sei se eu quero sair mais Mas já decido O que eu quero fazer da minha vida Meia noite E eu desisti Até amanhã Sof